Jesus é que é só com o mar, beijão, Jesus é que é só com o mar. Once more! Jesus é que é só com o mar, beijão, Jesus é que é só com o mar. Corabai naia, calabai naia, corabai naia, calabai naia. Jesus é que é só com o mar, beijão, Jesus é que é só com o mar, beijão, Jesus é que é só com o mar. Lamba banaia, chota banaia, lamba banaia, chota banaia, Jesus banaia, accha banaia, Jesus é que é só com o mar, beijão, Jesus é que é só com o mar. Jesus é que é só com o mar, beijão, Jesus é que é só com o mar, beijão, Jesus é que é só com o mar. Lelka banaia, lelki banaia, lelki banaia, jaisa banaia, accha banaia, Jesus. Jesus é que é só com o mar, beijão, Jesus é que é só com o mar. Jesus é a nossa comadre, Jesus é a nossa comadre. Lamba banaya, chota banaya, lamba banaya, chota banaya, jai sa banaya, acho banaya, jai sa banaya, acho banaya. Jesus é a nossa comadre, Jesus é a nossa comadre, Jesus é a nossa comadre.